Obrigado. Obrigado. 2 times figure of merit of mu square upon 2 plus mu square. Mu over beta ki values, mu is equal to beta. Simpli solve it, mu or beta ki value find out. 1 second. Simpli beta is equal to mu. 1 second. 3 by 4 is equal to 1 upon mu square plus 2. 2 square plus 2 is equal to 4 by 3. 1 minute. Question me correction. 1 by 2. 1 by 2 times figure of merit of in case of. 2 times figure of 1 by 2. 1 by 2 times figure of mu square plus 2 is equal to 6 by 2. 1. And mu value be plus minus 1 minus. If you don't have minus, then mu is equal to 1. Okay? Now? Yes sir. Correction, não é 2x, 1x2x. Eu acho que todos os números não são marcados. Eu acho que todos os números não são marcados, não é? Eu acho que todos os números não são marcados, não é? Eu acho que todos os números não são marcados, não é? Eu acho que todos os números são marcados. Mas eu acho que todos os números não são marcados, não?